Tá gravando mesmo ali? Tá, é que eu tenho que voltar aqui. Aí já tá no jeito. Será que tá muito baixo aqui? Não, acho que tá bom. Ah, acho que é 15, né? 15 o quê? Ah, 15 fichas. Aí você pode escolher seus personagens. Só que a gente tem que descobrir se tá com o furado certo. Ó, não ataca. Deixa eu ver. Ó, tá meio... Caramba, o meu contorno tá ao contrário. Pera, deixa eu ver. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo... Não, beleza. O meu contorno tá ao contrário, velho. Hã? Pera... Agora... Tem o... Aí tem um copo aqui que mais... Ah, caramba. Não sai, não. Se o contorno é ao contrário aqui, não sai nada, não, cara. Tá ao contrário? Tá, mano. Eu tô indo pra frente, aí vai pra trás. Meu Deus! Como é que eu fiz uma coisa dessa, cara? Que porra, né, cara? Aí entra no tablet aí... É, Hernando? É isso mesmo. Player? Caraca, Player 2... Ah, é? De cima, esquerda e direito. Left... É inválido, porque já tem um lá. Por isso que ele tá falando. Pera, então delete... Tem que deletar os dois. Ah, não. Deixa eu ver. Eu não fui uma cagada dessa nuca. Porra, cara, agora... Atrás, frente... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma. Ah, tá, tá bom É Não, mas esse aqui não valeu não Não, eu quero ver se Ó Ó, deixa eu ver se tá tudo certo Ah, ele é assim Ele se segura Isso, se segura aí Pra poder fazer Você entendeu? Esse não é que nem Street Fighter não Ó, por exemplo Segura esses dois aqui, ó Mas tem um gráfico tão da hora Esse jogo dos consoles não é assim não, mano Segura esses dois botões aqui, ó Esses? Não, só esses dois aqui, ó Aí você coloca trás, frente Não, tem que ficar segurando Pode ficar segurando até Caramba, trás, frente? É, trás Não, mas dá um toquinho então Dá toquinhos Eu não sei se tá configurado Olha, ó, você conseguiu Caramba, eu não sei Ele tem umas rasteiras boas isso aqui Deixa eu ver se tá estranho Porque se tiver estranho pra você Não, tá normal Eu percebo que no console é mais É um pouco mais fácil Mas Será que você quer pôr na torre? Você acha que na torre fica melhor? Sei, não Porque eu não sei Parece que o Parece que o direcional é meio duro, né Pra fazer o golpe É, parece que Acho que é melhor a gente pôr no Ó Aqui tá muito Eu tô achando Porque Eu imaginei que ele ia funcionar melhor, cara É, aqui Eu tava fazendo uns golpes aqui, mano Não sei, eu tava meio Ó, eu consegui fazer uma cagada Ah, não Tá, tá Tranquilo Mas se você quiser trocar, mano Você tem certeza que quer continuar aí? É que dá pra pôr nos dois, sabia? Aí você fica escolhendo Aí você vê o que você gosta mais Você tá com a cara Você vai trocar Eu morri, mano Cara, parece que eu tô Beleza Aí você escolhe aí O que que Agora eu tinha que Eu esqueci completamente Os golpes tão boas de rasteira, cara Então Ô Ô rapaz Vai ficar com raiva Será que o que você tá achando Acho que não tem aqui não, hein Tem sim, cara O cara tava no pé dele Opa Defende Ó, deixa eu ver É, eu percebi que é um pouquinho mais difícil fazer aqui no 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 Coisa aqui Não sei se é impressão minha Mas eu Tá, tá certo Ó, aqui Tem o Mas tá tudo bonitinho aqui Oxi Eu não entendi ali, cara Eu não entendi ali porque que ele voou pra cima Voou pra cima? É porque eu fiz um golpe de bater no chão Ah Vai Isso aí, ó Tá vendo? E tá funcionando por causa do bug Ah, que obrigado Que não foi infectado Você quer que põe na torre também Só pra você ter a opção? Não Certeza? Pode começar pra valer? Pode Certeza mesmo? Certeza mesmo? Não Caraca, morreu pra valer, velho. Morreu. Eu achei que ia conseguir fazer pra tarde. Caramba, mas e aí? Aí, tipo, sério, dá continue. Ah, ah. Isso aqui tá baixo? Aí você vai pegar o mesmo, né? Vamos, porque eu tô tentando me lembrar da parada que eu fazia lá, cara. Como é que era? Esqueci que vai mudar de cor. Esse é o gancho. Esse é o arrasteiro. Esse é o gancho. Esse é o arrasteiro. Não, não. Eu acho que o que você quer fazer é isso, né? Pô, entendeu? Você tá muito... Você quer fazer isso, né? Eu não acredito. Cara, que bicho horrível, cara. Ah! Uh, da hora hein? É, quando você dá combo ele... Ele... É, vocês estão treinando os combos, né? Muita porra! Eu posso comer pessoa também. Olha, ele cospe os ossos. No Playstation 1 ele não cospe os ossos. Legal, né? Ah, quando você começa a perder, você fica... Se você bater, você fica bastante dano. Não é tanto, assim, mas... Mas dá pra um gasto. Caralho, eu consegui, mano! Olha! Caralho, eu consegui, velho! Mano, doido da porra! É, esse daí... Eu gosto muito dele, é da hora. É que se jogar uma Maxi Blanet, eu vou pegar ele também. Cara, eu jogava com ele, velho! Ô, Drunk, esqueci de escolher a cor. Você vai ficar com a cor... Ah, pode escolher outra cor? É, você segura, por exemplo, segura outros botões... Não, você segura, por exemplo, esse e aperta esse. Ah, mas ficou igualzinho! Não, vai mudar agora. Acho que vai ficar roxo. Não, você ficou com o branco. Ah, não, um bem de cor, sim! É, mas tudo colorido. Porque ele é original, não é assim, não. Opa! Ó, eu tô com uma suspeita... Tem um zoninho aqui na mudança, mano. Não, não tenho certeza. Mas, meu Deus, agora... Esse macaco aqui também é... O bicho é bruto, mano. Ó, conseguiu! A versão aqui do... Do arcade é boa, cara. É uma pena que o do Blastion é igualzinho, assim. Se fosse... Ó, eu não tô conseguindo agarrar, cara. Você no ar. Dá pra agarrar no ar? Dá. Eu não sei por que não tá indo. Eu não sei se eu vou ter que segurar. Eu tô doido pra testar. É que eu já tô... Eu também meio que na kiba ali. Nossa, caramba. Matou! Tem aquela que eu te ensinei, né? Do trás-frente. Eu não sei se é... Eu tô achando que você tá tendo dificuldade com esse controle diferente. Essa coisa aqui não é tão bom do jeito que eu imaginei, não, cara. É, eu vou pegar de novo. Quem vê, eu não troca, não. Ah, troca. Cara, eu só vou jogar com esse macaco, cara. Eu só vou jogar com o outro aí, fodeu. O diabo. O diabo. É, não tem uns gols muito difíceis também, não. Ó, aí. Começa e se ferra, não. Cara, por que não agarra, mano? Tá muito estranho. O que é que é que é a versão de... Olha a perninha de cara. Rapaz! Olha lá, nossa, essa caidinha. Esse filme é o maior quadrado a caidinha desse dinossauro. É. É todo quadrado, mano. Caramba, mano! Caramba, cara. Caramba, o bicho consegue chorar. Olha, vem uma coisa da rasteirinha. Oh, dá pra comer as pessoas. Vou comer. Não, o bicho comeu. Beleza. Ah, cara, eu queria saber e lembrar como é que é a gama. Oh, meu Deus do céu, cara. Ela não tá agarrando. Ó, agora aqui. Aqui é o Fatality. Eu lembrei do Fatality também, cara. Tem uns Fatality muito legais, cara. Parece que aqui é mais fácil de fazer Fatality do que no Playstation 1. Só que aqui parece que é mais difícil de fazer os gols. Eu... Ó, tem... Pô, gostei de jogar pro diabinho, cara. É. Eu vou pegar esse aqui, que esse aqui também tem um golpe que pega no ar, cara. Que é o que eu não tô conseguindo fazer, mano. Por que você tá querendo um golpe que pega no ar? Não, é porque não tá funcionando. É, isso aqui... Ah, me dá a morrer antes do que ele precisava. Eu quero que você pule. Eu quero que você pule. É, eu percebi. É, cara, você tá me agredindo muito. Tô nervosão, mano. Você tá começando a sair do limite. Morder o pescoço. A teninha embaixo. Ah, desgrama. O ar no ar. Que é o Bravesa Cura, mano. Bom, sacanagem. Esse negócio de ficar pulando aí, hein. Eu também não lembro os golpes dele. Sabalalha, cara. Ah, eu gosto do pulo. Eu posso fazer isso. Ah, eu fiz a hora aí. Eu esqueci como é que faz o... Cara, eu esqueci, mano. Olha lá, ele conseguiu fazer o... Vai, mano. Solta a magia, solta a magia em cima dele. É, é. Só que você descobriu um. Pra soltar fogo, bolinha de fogo, você segura esses dois e faz assim. Ah, não. Pra você inverte. É baixo e frente. É. Só que tem que segurar. Eu tava fazendo aqui, ó. É, ó. Você fez um deles. Eu quero agarrar, velho. Não, não. Não consigo. Eu tenho que parar de... Sai, lobo. Cara, mas é difícil demais sair uns golpes aqui, cara. Você acha? Ah, fiquei nervosão. Ele tá doido. Ah, não foi porque ele me pegou, velho. Conseguiu. Ah, pra fazer o fatal, segura todos os botões e gira pra trás. É muito rápido, né, ó. Não, mas ele agarra, cara. O macaco também tem um golpe de agarrar no ar. Só que não tá funcionando aqui. Eu tô suspeito. Rapaz, mas eu tô achando que eu fiz uma péssima escolha colocar essa torre aqui, hein, mano. Não dá pra você girar nem a pau, mano. Não, mas dá pra pôr nos dois. Bora fazer isso, ó. Eu venho aqui no... Ó. Player 2. É duro demais essa torrinha... Enter. To set. Ah. Pra cima. É, você pode... É, põe... Põe aí. Enter. Ó, deixa eu colocar no... Por isso que eu gosto de ligar no emulador lá na... Ó, é que tem que... Nossa, você podia ter deixado ele pôr os dois. Ah, você quer pôr os dois? É, eu põei, ó. Dá pra pôr os dois, ó. Você percebe que vai aparecer, ó, lá, ó. Uhum. Left. Ah, droga, não deu tempo. Ô, caraca. Ó, dê pé de left. Caramba, eu não acredito que já tem 17 minutos de vídeo, cara. Caraca, que não é? Como passa a hora, hein? Eu não tô vendo a... Ah, é que tem uma luz ali. Ó, agora? Ah, doido, moço. É que a gente ficou... Ai, caraca, como é que eu faço aqui? Perdido. É você, rapaz. Ah, não é eu. Não, cara. Eu não termo nenhum. Eu quero ir de novo. Nós gastamos todos os créditos? Não. É que eu esqueci de apertar Enter. Mas testa aí rapidão, Silvio. Tá funcionando aqui a torre. Caralho, Gabriel. Não tá funcionando nem nada. Não tá funcionando nem nada. Ué, meu. Caraca, deixa eu ver aí, né. Cacete, que porra foi essa? A gente vai me matar. Não, eu pausa aqui. Por que, mano? Você colocou no lugar errado? Não, esse grama é essa. Up e down. Não. Ô, meu. Nossa, confunde muito isso aqui. Apaga aí. Põe só na torre. No analógico. Olha aqui. Left. Drive. Vai ver que ele não deixa rodar os dois aí. Sei lá. Agora tá mexendo. Tá. Beleza. Aí você... Entra aí. Você sabe como se escreve. Tem? Assim, ó. Cara, se for deixando, é melhor, mano. É, meu. Aí sai a magia. Ó. Aí sai a magia. Aí tem outro também que é assim, ó. Você segura aqui. Não, você segura esses aqui e faz assim, ó. Aí você faz um arco-íris. Cara, o arco-íris não tá saindo, cara. Não sei se é assim. Cara, é pra sair aqui. É, eu percebo que é um pouquinho mais diferente aqui no arcade, cara. Ó, consegui. É o meu arco-íris, mano. Mas deixa eu apertar Start aqui. Ganha quem ficar. É. É, eu li o challenge. Ganha quem ficar na máquina, viu? Quando acabar os créditos. Não são 15 créditos? É. É. Então você já fica esperto. Ó, pegar o... É, eu perdi, né? Eu perdi correndo, né? Ó, eu vou dar o reino. Opa, opa. Caramba, mas é ruim demais soltar magia, cara. Não sai nem a pau. Tá acertando os dois. Caramba, o cara fica pulando aí. Com essa apelação. Caramba, o golpinho aí do... Por pouco, cara, se eu tivesse pulado ali, tinha... Tinha detonado. Opa, o cara. Eu sabia que ele ia pulando. Caralho. Mano, que desgrava é essa, campeão? Que porra é essa? Não, toma, segunda parte de ficar pulando desse jeito. Toma. Como é que come a menina? TOOOOOO ALEGRA AAAAAAII AAAAAAII AAAAAAI 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 Agora aqui ficou tenso Não grito aqui Porque... meu Deus do céu HAHAHAHA Caramba AAAAAAI 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 Mano, esse aqui é ruim pra acertar no alto, cara Golpe aéreo AAAAAAI AAAAAAI AAAAAA AAAAAA Não consigo fazer nada, né? Consegui, mano Aí o legal é que você toca a musiquinha do playfist e não toca É Fatality esse AAAAAA O Fatality desse aqui é mó fácil Você segura todos os botão E gira pra trás Ou no seu caso é assim, ó Anti-horário Aí ele cospa assim Quer ver? Eu vou pegar ele só pra você ver Que é bom que eu já... O pior é que não tem lugar nenhum marcando aí, né, mano? É, mano, tá... Não, eu não gosto O que é que faz, cara? Eu não lembro dos golpes que eu não lembro HAHAHAHA AAAAAA Foguinho grande Fiquei nervosão, mano Caralho, esse daí é foda, cara Deixa eu ver Como fazer assim? Poxa, não me engano Ah, assim, ó Mas eu não consigo fazer de novo, cara Sai pra lá 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 AAAAAA Quase perfect, cara Ah A vingança Não quer foresa A VINGANÇA DO BICHO! Ah, é? Caraca da Perspective que é, mano? Qual é essa? Vai pra lá! Sai daí! Toma um pouquinho! Toma um pouquinho! Aí, segura tudo e vai pra trás! Ah! Ah, não consegui! Você acertou o fogo lá, cara! Cuidado, mano! Se você apertar o botão aí e não tiver crédito, você perdeu! E agora? Vamos lá! Ah, tem por ponto também, cara! Aperta aí! Não, acho que é melhor... Não, é melhor por ponto! Porque eu posso perder várias e te matar na última e eu considerar como... Exatamente! É aquela coisa bem injusta de competição mesmo! O cara, anos e anos ganhando, chega no final lá e o cara escorrega e perde! Triste! Tranquilo! Esse bicho aí é mais casca grossa, cara! Que eu tô me lembrado desse golpe aí, mano! De ficar rodando aí! Ai! 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 Esse aqui, mano! Esse é o cão, mano! Esse é o cão, mano! Esse é o cão! Cara, eu me lembro desse negócio de ficar dando um monte de bolota, que nem o branco! Que nem o branco! Esse bicho aqui tem que mandar magia porque ele é meio foda! Tá desgrama! É! Defende! 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 Eita! Defende em cima, me lasquei! Ai! Agora o cérebro já tá doado! Caramba! Isso é o gel golpe? Eu esqueci como é que foi o Fatalic! Como é que fez isso aí? Essa explosão maligna! Essa explosão é quando você faz um combo muito louco! Ah! Não, mano! Tem uns bicho aí que... Mas eu quero jogar de novo pro outro lá, cara! Olha! Olha! Daqui é... Eu tô perdendo! E agora? Ainda tenho? Tenho! Cara, quantos secretos lá que eu já gasto tempo, hein? Eu não tenho ideia, mano! Eu gostei do diabinho também aqui, mano! Eu quero pegar uma te falar, cara! Eu não gosto de ficar trocando de personagem muito, sabe? Eu não gosto, cara! Eu não gosto de ficar descoate! Eu não gosto, cara! Eu não gosto! Birazente de rir, cara! Eu seeki ir pra pensar que ele estava huge. Agora, ensinou! Oi, 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 tudo bem? Caramba, mano, sai o golpe, porra! Mano, eu fico com raiva, quem é esse daqui? Vamos lá, um, ó, não, consegui, você viu, eu nem mostrei pra você, tem um aqui que ele manda pro inferno, é tão da hora, cara, é legal, hein, é, não, é mó fácil, você se igual, por exemplo, eu tô do lado de cá, você gira pra anti-horário, no sentido desse, por exemplo, conforme vai mudando de lado, você tem que inverter, né, por isso que quando nos golpes lá, ele fala, é, frente e trás, porque, tipo, se você tiver aqui, o frente e trás é diferente, né, muda, muda, tem um que eu não joguei ainda? Caramba, mas você jogou com todos, mano! Não, tem uns que não gostam, eu jogo com um macacão, esse macaco aí, era o que eu jogava melhor, eu não me lembro sério esse dinossauro aqui que eu jogava, esse dinossauro aí foi o único dinossauro que eu joguei no PlayStation 1 que eu consegui chegar na final com uma ficha, até agora, um que eu chego perto, é esse aqui, ó, esse macaco aqui, ó, mas esse aqui é muito bruto, cara, é, mas ele é, ah, consegui, cara, era isso que eu queria fazer todo o tempo, eu não conseguia, ah, ah, uma bocanhada, no final, caramba, cara, por que que eles não fizeram esse jogo bem feito com os cois de agora, né? É, é, questão de direito autoral, né? Mano, o jogo é mó lindo, cara! Ah, não, dá uma rasteira, ele gosta de rasteira, então dá uma rasteira. Caramba, como é que é o negócio? Apareou! Basteira ali, mano, você tá doido, velho, o cara tá muito sangue no zóio, né? Pra teleportar, você segura esse aqui e coloca pra fim, segura, tipo, todos os botões aqui, ó, não, 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 todos não, não, é o da, é só da direita, assim, ó, não, tipo, você, tá vendo, eu tô apertando esses, esse aqui tudo, ó, e segura e coloca pra cima. Ficha-maria, esses aqui? É, pronto. Pronto, você pode ficar aqui, nem eu, filho, cara. É louco! Tá fente? 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 Caramba, eu consigo! Dá uma mordida, dá uma mordida! Mordida, mordida! Mordida, mordida! Mordida, tá fome nele! Tá fome, menino! Tapa aqui! Ah, droga! Ah, não, eu tinha ganhado um pra mim! Não, eu tinha morrido, cara! Aí, ó, se segura todos os botões, gira pra trás. Meu Deus do céu, que legal do bairro, tem que tá perto, né? Não, de frente do Mortal Kombat, você pode fazer em qualquer posição. Claro, em qualquer posição? É. Meia hora que eu... Que pariu! É, é, mano. É, é isso aí, cara. Você vê 15 fichas. Ó, ainda tem ficha. Ainda tem ficha. Vou pegar o acorde de nada. Quem será que vai perder por ficha, cara? Vai perder porque acabou o dinheiro. É, você pode escolher. Eita! 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 Mordida! O que eu esqueci os... Como é que é, mano? Morde! Olha! Olha! O que eu tô fazendo de errado? Não, não, não! Arrapadinha! Olha, pô, começou a ficar pendente aqui. É, depende de boa! Não tava conseguindo fazer o golpe de vila aqui, mano. Fiquei com esse cara e não gostei, não. Sai, sai! 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 Vai falar com esse golpe! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ah, mano Esse golpe é meio apelativo, não é não? Não é gelinho, né? Ah, eu morri Eu morri, deu gel, cara Eu esqueci os outros fatalities, cara Eu vou ter que fazer um mesmo Droga, não deu tempo Tem um que ele soca, soca, soca E manda pro céu, mano Vai lá É agora Nossa, a mandiga Tem creta ainda, cara Tem, tem, sempre tem Ah, rapaz Deixa eu ver Quantos créditos nós colocamos nesse crédito aí, mano? Você ajudou bem agora Não, não pode apertar não, mano A máquina não mostra os créditos, cara É, os outros jogos também eram todos iguais E aí, mano, esse aqui é perigoso, cara Esse aqui tem uns golpes do peiro Como é que fala o golpe do peiro, mano? Não sei se O golpe do peiro é horrível Olha Olha Agora eu vou cheirar isso aí Segura Segura que o visto tá bravo Segura Ah, não era pra ele segurar Não, era pra mim segurar Ah, porra Segura não Ai, calma Você tá muito bravo, cara Tem que manter a calma Dá uma cheirada Ah, porra Caramba, mano Mas Não adianta defender não, é? Ah, porra Caramba Pronto Pronto É que eu esqueci o que faz Ah Como é que é o negócio? É, não deu certo Pra teleportar? Ah, não, não Acabou não Ah, é É, mas segura todos os botões Eita, porra É, já ficou pronto Ah, mano Ficou pronto Já era Ah, eu tinha conseguido Fugir ainda Cara É mais fácil Fazer fatate aqui, cara Fatate pro xixi Me merece Ninguém merece E agora? E agora? Ah, mano Esse cara até tá infinito, Gabriel Não, mas se Aqui é só Tá infinito, cara Não, tem ainda A gente não sabe Quando vai acabar o negócio Tá que nem roleta russa Quem vai morrer por merda aí Cara, eu não sei Eu gostei tanto Do diabinho verde Eu vou pegar com essa aqui Eu aprendi uns golpinhos novos dela Mas Não sou ainda bom não Eu sei que tem um golpe O que é que ela É Ai Ai Esse aqui é Não good Não good No good Solta a magia, meu filho É, esse aqui é boa, cara Vamos lá Cascavera Só com os fatales lá Então Cara, que desgrana é essa Que aconteceu aí, cara? Cara, que suruma, louca Eu não sei Eu só deixei fluir aqui As tosses Ai Não sai Golp Minha palma Ah Era esse que puxava, cara Eu tava tentando achar Temos que deixar Essa crua já É E aí Não ia querer dar desculpa Em 7 conha Acabou Foi desclassificado Ô, cara Foi desclassificado Não tinha a chance A saideira Saideira? Não, dá pra Let's start Dá pra não colocar meu nominho aqui Fiquei em segundo lugar no hacking É isso? Eu não sei Pera aí Deixa eu ver Como é que eu faço Caraca Agora Pode apertar Coloca uma ficha aí Pronto Só que você zerou Toda sua pontuação Porque você É A saideira Qual que bicho Que você vai pegar Eu vou pegar um bicho igual Esse? É Olha lá Pronto Dois bichos igual Ele pega um bicho Que ele sabe jogar Pra caramba Ô, mas esse macaco Pula alto, hein, mano É, o macaco Tá só na coitinha Caralho Não é possível Não é possível, cara Total mile perfect Eu queria fazer um perfect, cara Tocou Total domination Ah, mas esse é o perfect Ele vai lá e cata Viu O cara Foda É, cara Eu vou pegar um Chega Destrói o cérebro Do cara Olha o peidinho Meu Deus do céu Ele não sai golpe nenhum, cara Dentro dos negócios desses Caramba Eu fiquei com Pera aí Você tem que dar uma prendida aí, mano Pera, ó Segura esses dois botões E coloca pra frente Pra frente Ah, assim Isso Pronto Já prendeu um Próximo Segura esses dois botões Aqui, ó Assim E gira pra trás Ô, droga Te matou, cara Foi ter sinal Pera, velho Esse daqui é da hora Porra, cabrô 40 minutos de vídeo, velho Você tá doido, cara Eu não vou renderizar isso Ninguém merece E se continuar aqui Nós vai embora, cara É É, tem ainda Vou pegar meu bichinho de novo aqui, mano Pra me apelar logo Ele já cata o Da bolinha Só porque ele sabe Que vai Sabia, cara Que ia fazer isso Ó, ó, ó Defende Defende Vai, só pra lá Só pra lá Magia nele Defende, defende Defende, defende Defende Ah, meu Deus do céu Pare com isso Mano, o bicho é muito bravo, cara Meu Deus do céu, cara Assim não tem condição, não Mas eu vou te falar aqui, ó Você sabe qual que é o Por que que eu tô perdendo? Porque o cara é acostumado De jogar com o controle de fliperama Não é com esse dedão aqui, cara É, cara Aí já tem Tá certo Não, mas se bem que você jogou A versão de console desse aqui, né É, mas era o controle de fliperama Ah, caraca É mesmo Você adaptou É, nas minhas máquinas Era tudo controle Caraca, então aí ficou Mas é Então, aqui eu me mato, mano Pra fazer os golpes aqui, ó Com o dedão aqui Ah, esse aqui eu esqueci Mas eu vou acostumar Que eu tô jogando tanto Com esses negócios aqui Que uma hora É, mas realmente Ele tem esse negócio De você apertar cruzado Aqui não dá certo, cara É, você fica com os botões Fazendo assim, né Isso Que eu lembro muito Do Tekken Tem botão cruzado, não é? Tem botão cruzado Tem alguma versão do Tekken aí? Não, tem que baixar, hein Se não, eu vou jogar mais uma partidinha Do Tekken Cara, esse aqui é um jogo bem ruim, mano Eu gostei Se você ganhar com esse aqui Aí realmente O lagartinho? É, eu sou bem ruim com ele É, o cara tá... Sabe acordar no ninho? Ah, não Pegar com ele O cara tá querendo Deixar eu ganhar, cara Aí é foda, hein, mano Aí tem umas rasteiras muito loucas É, já tá muito violento Só que agora Ele é rápido, né? É, ele é bem rapidinho, cara É, mas ele vai Latar do mesmo jeito Eita, prela É, é Não, sai daqui Você tá muito tenso aí Caralho Que porra é essa, Camilhão? Ai, caralho Ai, caralho Pisa errado Tô, tô Tão limpo O que faz, mano? Ah, no final Caramba, mano Filho do termô Tem jeito, cara E esse pulo linjo aí Arrumar aí, ó Sai pra lá, doido Vai Vai ver, vai ver Vai ver Caraca Tem de potência aqui Ô, meu Deus Caramba Sai pra lá Vai, porra, minha filha Ai, caralho Sai daqui Sai daí, moço Ah, rapaz Tirei bastante dama Não tem jeito não, moço Velho 43 minutos Você vai esperar se editou Que esse negócio Você tá doido, caramba Tem que baixar a resolução Desse negócio aí Porque você não vai conseguir editar Não 40 minutos de luta aí É, você quer Não, é Caramba Cara, todo mundo Acho que joga bem Que esse dinossauro Que o Alejandro Começou a jogar mais com ele Gostou mais dele Você também De novo Ele é bacana Não, mas eu jogava melhor Que aquele macaco lá Ah, mas é porque É, era aquele macaco Que eu jogava Pior que você não tem mais Os botãozinhos Não tem mais É, é Só que eu controlo É, só que eu controlo É, máquina, né, mano É, pra fazer a máquina O controle No caso Mas Você percebe Que eu jogo muito No estilo Street Fighter Que é defendendo, sabe Defende em cima e embaixo Em cima e embaixo Da rasteirinha Cima e embaixo Da rasteirinha Eu tô acostumado Fritar o Alejandro Porque ele não é muito Defender e sem atacar Que nem eu Aí Ó, aqui eu já tô apanhando Pra caramba É, eu conseguia Ó, você vê que Eu lembro isso aí De jogar Com Eu não me lembro Por que que eu joguei Na loja Não sei se era com o Johan Eu joguei com alguém Que a pessoa ficou com raiva Porque eu ficava toda hora Dando rasteira e derrubando E ele não conseguia fazer nada Tudo que ele ia fazer Eu ficava defendendo Defendendo, defendendo E de pouquinho em pouquinho Eu ganhava a pessoa Na canseira E o cara começou A ficar com raiva Caraca, mano Você só faz isso, meu Começa a ficar com raiva Caramba, mano Cê E olha que eu não dava Uns golpes especial Nem ficava tirando nada Só por De ficar Pá, 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 pá E psh Dava um gol Pá, 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 psh Aí o cara Me sentiu sacos irritados Eu não consegui É, aqui tá Pessoal É isso aí, cara A gente vai ficando por aqui Falou Até o próximo vídeo, cara Porque esse aqui foi longo, hein Eu esqueci os golpes, cara Esse aqui é o fight Fight game player, né É Fight game Hã? Fight game play? É Fight game player É só Vai, agarra É, agarra É o long player combat Long player combat Ai, cara É É Então, pra Vai lá E nós só vamos Se desligar Se você perder, cara Consegue terminar o jogo? Não Aqui é só Só vou É Bora Ô, caralho Ai, você conseguir terminar Beleza Ai, pegou bem Uma agatinha Dizendo Diz que não joga bem, né É Eu não sou bom nele, não Eu já tô levando a sua Já Ah, ele vai Ele vai Nossa É Perdi Aí, ó O normal Quando não faz falta Ele só faz Isso, ó Você percebe que Você nunca viu A finalização deles Assim Não, não foi É Agora o nome E aí vai mostrar Aí os recordes, né É Só que você zerou, né Você zerou algumas vezes Vai ficar tudo pulgado Eu zerei Eu zerei uma vez Não, eu zerei só uma vez Ah, eu fiquei com 57 mil Caraca Mas você tá te jogando Pra quarto lugar? Não, não Tem alguma coisa errada É que eu É impossível Eu dei Eu não dei continue Vamos ver Ó, eu fiquei em primeiro lugar Por que porra essa? Eu não dei Olha lá Na verdade Você viu ali 70 mil? Ah É Foi eu Eu não coloquei nome Que eu parei Continue Continui Ah, cara Quer dizer, eu não sei Eu não lembro Você ficou injusto É Ficou parecendo que eu Joguei pra caraca Que ela é em primeiro lugar lá É É que você fez mais ponto Que aquilo É que você Você deu Continue também Só que mesmo assim Você ficou alto ali Então Se fosse na placa original Level 7, velho Você que fez isso Você que fez isso Colocar no level 7 É muito difícil, hein Não, 7 é medium É dificuldade mesmo Não tá não Ele tá falando Caramba, mano Demo Mode É isso Só que eu não tô falando Nada de som aqui, mano É É porque não é Eu acho que não é aí não, hein Ah, tem mais Auto Reset Sim Olha lá, cara Não Demo Mode É Não É Yes aí, ó Yes E pra eu voltar Aí você Aperta Salve Para sair Pressione É Pra esquerda Pra cima Pra direita PL Upper Nossa, o que que ele tá falando aí, mano Press Left PL Upper Nossa, que merda É, tem que descer Tem que descer no controle Saindo Vai saindo Não Não sai mais? Cadê o negócio? Para cima e pra baixo E aperte o botão Auto Demo Mode Ah, é Resetou É aí mesmo Aí agora Pra sair Como é que era o negócio Mesmo, cara? Coin Options Que que será que tem aqui Free Play Não É Free Play Desconto pra continuar Crédito Duas coins É Duas moedas pra um crédito Ah, tem o valor Isso aí É Aí aqui acho que é só Teste de monitor Ah, isso aí é pra ligar o homem É Já É, eu não sei se Será que salvou? Não sei Um botão de salve Não sei, né Talvez essa placa é diferente Deixa eu ver se É que tem que aparecer, né Não Eu acho que não salvou, não Game Options Demo Mode Aqui Aí ele fala Olha, ó Para salvar Ó, tá salvo É Entendi Eu acho que é assim, ó Pressione para a esquerda É que tem que imaginar assim, ó O controle da máquina tá assim Aí eu acho que ele quer, ó Lower left To restore old setting Ah Aí ele fala que se eu apertar esse Não, não tá fazendo o que ele tá Então não é o que eu tô achando Aperte para sair Salve o setinho E depois saia Salvar onde, cara? Lower left 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 Upper Button Não Upper Right To save Settings Ah, aqui, ó Não, pera Ligou Right Upper right É, ó De cima Da direita Que o C Será que saiu? Será que salvou? Não sei E aqui para sair é o que? Será que é... Para sair é a chave da máquina lá Que é o... Aqui já era para ter barulho, né? Puta, não sei, cara Você entrou no F2? Entrei F2 ou o etabre? Não, deixa eu ver se... Caraca, velho Esse aqui é chato Ah, demo mode, yes É, tá com som, cara Estatísticas Count time Total coins Error time Um minuto Que legal, ele fala tudo Ele fala todas as estatísticas, né? Para a pessoa É Olha lá Selex por character Foi... O armador foi escolhido 15 vezes Diabo 14 Aqui fala quantas vezes foi Legal, cara É Ajuste de volume Teste de som Não sei, entrou lá no teste de som Ah, epa, é tocando os barulhos Como é que sai? É É, tá bom Ajuste de volume Modo joystick Pressione Salve Para... Cara É aqui, ó Game of Como é que salve isso aí, não, cara? Vídeo Olha lá Demo som No Demo Não, demo só tá, ó Demo Demo molde Non Caramba Não tem nada disso, não Não tem som, né? Eu acho que o jogo realmente não tem Será que não tem, cara? Eu acho que não tem, não Eu acho que não Cara 50 minutos, uma hora Devia ter desligado o vídeo aqui, né? É, não esqueceu É, falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau